O Sr. Orwell é um treinador de basquetebol. Ele trabalha há muito tempo como treinador com diversas equipas e acredita que o único modo de conseguir motivação e resultados é através da imposição de um nível alto de pressão nos jogadores. Ele não só grita com qualquer jogador que faça algo errado, como também se costuma queixar ao resto da equipa acerca do quão maus alguns jogadores são em campo. Durante cada treino semanal, o treinador começa a implicar com um jogador que apresenta mais dificuldades em campo, mostrando o seu descontratamento acerca dos erros dos jogadores e queixando-se disso à restante equipa. Por esse motivo, todos os outros membros da equipa se sentem obrigados a comportar-se do mesmo modo. E aí